Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube e hoje eu estou aqui no Jardim Esbolain para te mostrar uma oportunidade incrível. Já pensou em morar em um triplex? É pessoal, isso aqui é um triplex. Três pavimentos, sendo um no subsolo, onde você consegue fazer uma academia, onde você consegue fazer um cinema, escritório, talvez um estúdio, não sei, dá para você fazer muita coisa. Tem ponto hidráulico, tem copinha, tem banheiro, tem tudo. Aqui no pavimento térmico você tem a área de lazer, você tem a cozinha, você tem uma suíte, tem mais três suítes no pavimento superior, o imóvel é rico em armário planejado, tem energia solar e o acabamento de excelente qualidade, acabamento de altíssimo padrão. E antes de eu entrar lá para te mostrar alguns detalhes, olha a frente desse imóvel, olha que fachada mais imponente, gente, garagem para quatro veículos, dois cobertos, dois na rampa, varanda de uma das suítes, paisagismo, porta. Vem sim na vida, com seis metros de altura, a famosa porta vem sim na vida. Olha aí que fantástico, acabamento de alto luxo, corredor nas duas laterais do imóvel. Vem comigo para você conhecer um pouco mais do seu novo lar. Deixa eu abrir aqui. Seja bem-vindo ao seu novo lar. Pessoal, olha que livre maravilhoso. Olha aqui, olha o espaço. Ficou top demais da conta. Eu não queria falar top, né? Também tem gente que não gosta de falar top, mas eu falo top porque é top. Olha isso. Escadaria revestida aqui no granito, tá? Pintura, alguns detalhes da pintura em cristais ornamentais. Onde eu estou aqui é sala de TV, você pode fazer seu painel de TV aqui, olha. Aqui é pé direito duplo. E rente aos degraus aqui, você coloca o seu sofá. Tem um jardim aqui embaixo, olha. Cozinha. Dois ambientes. Aqui você pode colocar uma mesa de jantar bem ampla. Com as 116 pessoas sentadas. E tem todo esse espaço aqui para você fazer mais alguns ambientes, talvez ambientes de estar. Pode colocar banqueta aqui na bancada, olha. E a cozinha repleta em armário planejado, inclusive a torre quente já instalada para você. Cristaleira. Água quente nas torneiras, no chuveiro. Energia fotovoltaica. Churrasqueira a carvão. E não é aquela churrasqueira, não. Eu vou entregar ela aqui, olha. Com motor já para você fazer aquele cupim derretendo. Maravilhoso. Muito armário. Aqui embaixo temos uma suíte. Uma dispensa. Lavanderia, tá? E você abrindo as esquadrias igual eu fiz aqui. Você integra com o seu deck. Que deck maravilhoso. Para você que gosta de tomar banho de sol. Temos aqui uma piscina grande. Na pastilha com aquecimento, hidromassagem, cascata. Iluminação. Prainha molhada. Você observa que o paisagismo hornou aqui, olha. Ficou bacana. E você tem esse espaço aqui, olha. De estar. Senta aqui e conta história. Para os filhos. Lê um livro. Aqui ainda vai umas almofadas. Inclusive elas estão ali, olha. Tá aqui. É uma das suítes. Espaço ali, olha. Com ducha. Esse é o Capim Texas. Ficou muito bacana. Tem um lavabo aqui também. Para atender seus convidados. Ficou um lazer maravilhoso, tá? Vem aqui. Deixa eu te mostrar um pouco. Do pavimento que eu te falei ali no subsolo. Onde que dá para você fazer escritório. Cinema, não sei. Vem comigo para você dar uma olhada. E vou te mostrar um pouco das suítes também. Do pavimento superior. Bem nova. Aqui. Casinha de máquina da piscina. E tem esse espaço aqui, olha. O que você acha? Dá para você fazer cinema. Salão de beleza. Estúdio. Escritório. Dá para você fazer muita coisa. Tem a copinha. E tem o banheiro. Com o ar-condicionado. Então você precisa desse espaço extra. Fazer uma academia também. Tá aí. Ficou show de bola. Vamos lá. Deixa eu te mostrar outros detalhes. Importante que esse móvel te oferece. Como eu falei. É rico em armário planejado. Tem um jardim embaixo da escada. Olha só. Iluminação do imóvel. Tudo em LED. Aqui em cima. Já tem uma sala íntima. Rica na marcenaria também. Pode colocar um sofá aqui. Uma televisão ali. Espaço. Eu vou colocar um frigobar. Tem um ponto hidráulico. Você coloca um bebedor também. Aqui em cima. São três suítes. Uma. Suíte master. E a terceira. Eu vou te mostrar essa daqui. Olha o tamanho dos quartos. A amplitude. São 360 metros de área construída. E 360 metros de terreno. Banheiro. Com cuba na pedra esculpida. Varanda. Vem aqui. Deixa eu te mostrar um pouco da suíte. Quem faz o Pix. Suíte master. Suíte de quem faz o Pix. Essa suíte. Ela tem um hall de entrada. Olha só para você ver esse espaço. Espaço decorativo. Aqui fica seu quarto. Espaço para você ir para a sua cama. Fazer um painel. Então espaço é colocar uma calçadeira ainda. Uma poltrona. E você tem essa vista aqui para o pôr do sol. Uma vista definitiva. Mesmo construindo aqui. Não vai tapar a sua visão. Vai pegando o máximo até aqui. E você tem a visão do pôr do sol. Olha aí. Que fantástico. Chique, né? E aqui na suíte master ainda você tem um closet já montado para você. Um belo closet, por sinal. Tem aqui um porta-joias. Aqui sua sala de banho. Olha esse sanitário aí. Parece uma poltroninha, né? O assento maravilhoso. E o banheiro ficou bem amplo, gente. Com hidromassagem. Você tomar aquele banho de espuma, relaxar. Duas duchas. Duas cubas. Dois espelhos. Duas luminárias. Olha aí que fantástico. Está disponível para venda aqui no Jardins Bolonha. Quatro suítes plenas. Mais aquele espaço que eu mostrei lá no subsolo. 360 metros de área construída. 360 metros de lote. Rico em armário planejado. Energia fotovoltaica. Acabamento de altíssimo padrão. Por apenas 2 milhões e 600 mil. Então, se você gostou desse imóvel, já sabe. Agenda sua visita. Nos vemos em breve. Tchau.